Sangue de gaúcho Derreta sangue de bravo Sangue de gaúcho Eu sempre tenho seu marido Meus amigos, eu vim aqui não é pra cantar Vim aqui pra convidar vocês pra uma festança Mas olha, a melhor que já aconteceu aqui nesta terra É no dia 19 de outubro Guarde bem na cabeça, dia 19 de outubro Nós estaremos aqui Eu, Adelar Bertucci, venho aqui, ó Tô aqui E tem mais uma, se for preciso eu dou-lhe uma surra Que vai rasgar pro meio, viu? Mas que a festa vai ser O meu colega aqui, o Cris, que é o administrador da festa lá Me conta da festa aí A festa vai ser então no dia 19 de outubro Como o senhor falou, na cidade de São Bento do Sul É São Bento Uma cidade que é muito acolhedora ao senhor Adoro o trabalho do senhor E tá todo mundo esperando de braços abertos A sua apresentação 19 de outubro, uma quarta-feira A partir das oito horas Adelar Bertucci e muitos convidados Que estarão lá na noite do Acordeão Gigantes do Acordeão Tá aí e não esqueçam, meus amigos 19 de outubro, muito obrigado E tamo lá se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.